Galera, vamos testar agora a nova Snowfone de bomba da Nação DT. Iremos fazer um teste que nós configuramos ela para uma caixa HD 585. Mas ela é para lavadoras de alta vazão, com até 20 litros de vazão por minuto. E olha só, nós estamos com um reservatório pequeno. Olha só, Danilo, levanta aí! Um reservatório pequeno de Snowfone. Você pode colocar no reservatório que você quiser. Aqui, vamos fazer de conta que eu estou com uma carreta para lavar. E olha só a facilidade que você vai ter para trabalhar com a nova Snowfone de bomba da Nação DT. E o que você vai conseguir? Ele está lá. E olha só a economia de um produto que você vai ter. Então, a função principal da Snowfone de bomba da Nação DT é isso. É você ganhar em facilidade, você ganhar em agilidade no que você está fazendo, sem perder a economia. Olha só, nós iremos ficar aqui. Será um vídeo? Quanto tempo nós iremos ficar aqui? Aplicando, lavando. Estamos daqui a vários minutos e olha só. Um reservatório como esse. Então, imagina você trabalhar com até 50 litros de produto, sendo ácido, altadino, shampoo e tendo essa qualidade. Olha só o que você vai ter de fazer. Dá uma olhada, se liga nessa espuma que está fazendo. E eu estou trabalhando com uma caixa 5.5. Então, imagina. Você fez essa parte de cada ali na sua espécie. Não estou lavajado. Simplesmente, a Nação DT arrebentou demais. Olha o nível de espuma. É um produto fantástico. Aqui é solução que acabou de chegar. E nós temos poucas unidades disponíveis do DSL. Bora, vim pra cá. Tchau. 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 Tchau.